E as 13 vinícolas gaúchas investigadas pelo uso de antibióticos em vinhos já podem apresentar defesa. Esta semana o Ministério Público vai pedir ao Ministério da Agricultura os laudos que constataram a presença de natamicina na bebida. O antibiótico é usado como regulador de fermentação para eliminar bactérias e é proibido por lei. As irregularidades foram encontradas em amostras coletadas no ano passado. Na época, 53 indústrias foram analisadas. Novas coletas foram feitas em abril deste ano, mas os estudos ainda não foram concluídos. As 13 vinícolas envolvidas vão responder a um processo administrativo que pode resultar em multa de até R$ 19 mil. São elas, vinícola Giglioli, vinícola Casamoter, indústria e comércio de bebidas Delcolono, Indústria Vinícola São Luís, VT Vinhos, Vinhos Bampi, Cooperativa Vitivinícola Forqueta, Cooperativa Vinícola Víctor Emanuel, Santini Indústria Vinícola, Vinícola Capelete, Ia Sandi, Adega Silvestre e Indústria e Comércio de Bebidas CMS. Legenda Adriana Zanotto